Boa tarde a todos e a todas. Este é o segundo encontro do ciclo sobre a teoria da Guilhana. E hoje é o dia 6 de abril de 2022. Parece meio besta dizer isso, mas é que o vídeo que muita gente vê depois, porque são as pessoas que gostariam de nos assistir, mas não podem nesse horário, elas depois olham no YouTube. E eu não sei por que o YouTube não põe a data. Então, hoje é dia 6 de abril e tem uma coisa fácil de lembrar para aqueles que eventualmente assistirão esse vídeo daqui a não sei quanto tempo. É que foi exatamente hoje que saiu na imprensa que ontem a Biblioteca de Cambridge recuperou os dois cadernos, o B e o C, do Darwin, que estavam sumidos há 22 anos. Então, é bem provável que uma boa parte de vocês já tenha visto isso, porque começou a notícia pela BBC ontem, e hoje tem uma matéria bem longa até na Folha de São Paulo, que eu gostaria até de destacar, vou até mostrar. Tem até a imagem do famoso desenho da árvore da vida, eles destacaram isso. E é uma matéria muito bem feita pelo Reinaldo José Lopes, que merece aqui uma menção, porque ele é um jornalista, talvez o mais próximo desse assunto, acho que com certeza hoje é o mais próximo desse assunto, não só porque ele tem um blog muito interessante, que chama Darwin e Deus, mas também porque ele publicou alguns livros excelentes. Tem um já mais antigo que chama Além de Darwin, e um outro mais recente, que ele fez junto com Pirula, e que é uma pérola, na verdade, não querendo fazer trocadilho com Pirula, porque é Darwin sem frescura, e é escrito assim, sei lá, para pessoas do ensino médio, olha lá, tipo assim, um ótimo presente para minha neta. Então, com essa homenagem rápida ao Reinaldo José Lopes, que talvez esteja até entre nós acompanhando, ou vai ver o vídeo depois, que eu passo, então, para uma observação rápida sobre o caráter, vamos dizer assim, deste ciclo. Quem viu a sinopse que aparece na apresentação dos encontros, notou que eu uso a expressão utilidade cognitiva da teoria darwiniana fora das ciências da vida. Essa é a ideia. É claro que muita discussão pode surgir aí, porque, por exemplo, já começaria pelo fato de eu usar teoria darwiniana no singular. Uma que eu posso esclarecer de cara é que eu não uso teoria da evolução de jeito nenhum, porque esse negócio de achar que a evolução remete necessariamente ao Darwin é falso. existem, de grandes teorias da evolução, ao menos sete, talvez oito. Então, uma delas é a do Darwin. E muita gente que pensa que está falando da teoria do Darwin, na verdade, se engana e está falando de alguma outra. Eu chamo a atenção, porque essa é uma das preocupações centrais desse ciclo. Mas teve uma coisa muito interessante para ilustrar, que eu não sei se todos viram, que na terça-feira, foi dia 29 de março, a agência FAPESP deu destaque para uma tese de doutorado defendida na Unicamp, em que um colega defende, uma espécie de confirma aquilo que está sendo chamado pelo pessoal da física quântica como darwinismo quântico. Foi o apelido que ficou. Eu não gosto da palavra darwinismo, acho que todas as coisas que terminam em ismo são doutrinário, mas isso é questão de gosto, tem gente que prefere. Então, e só mais uma coisinha sobre o caráter do ciclo. É que o próximo encontro será com um economista, em seguida será com um especialista em direito constitucional, e depois com um antropólogo. Anuncie esses três por enquanto, para não deixar muito suspense. E agora passo à apresentação da Iaroslava, que, na verdade, tem o apelido de Iarca, é assim que a gente vai passar a chamá-la, Iarca. Escreve com J, mas é porque ela é de origem tcheca, fez a maior parte dos seus estudos, até o doutorado, pelo menos, mas até com o pós-doutorado lá, na República Tcheca. E primeiro veio aqui fazer um pós-doc, e depois acabou vindo, fez um concurso e entrou. Então, desde 2015, ela é professora do Departamento de Psicologia Experimental, Departamento do Instituto de Psicologia da USP. Muita gente não sabe, mas é na psicologia experimental que estão os psicólogos, eles se dizem evolucionistas, eu preferiria dizer que são evolucionários, mas enfim. A psicologia evolucionista tem uma espécie de nicho dentro da psicologia experimental. E ela, antropóloga, foi aprovada nesse concurso disputadíssimo, em 2015, acho, se não me engano, e, então, passou a integrar o corpo docente lá e foi um grande prazer para mim encontrá-la para ser parceira nesse trabalho. Isto é, em vez de eu só ficar entrevistando os convidados, que é uma coisa um pouco, eu acho, um pouco monótona, de certa forma, eu acho que a gente dividindo o papel de entrevistador, e deixa eu esclarecer isso também para vocês. Alguém poderia falar assim, bom, mas se é entrevista, por que você não põe ciclo de entrevistas? Não, pelo seguinte, nem eu, nem a Iarca somos jornalistas. Então, a gente não sabe fazer entrevista. A entrevista é no sentido do seguinte, toda vez que a gente tiver algum comentário, alguma coisa, ele vai terminar numa pergunta. Ou melhor, as perguntas talvez sejam ou não justificadas por alguma espécie de comentário, mas não é o nosso papel. Muito menos o nosso papel é de debater. Por exemplo, se daqui a pouco o nosso convidado de hoje disser alguma coisa que não me... que eu não concordo, ou que a Iarca não concorda, nós não vamos entrar para dizer que não concorda por causa disso e daquilo. porque isso é outra coisa, é um outro tipo de conversa, que nem é conversa. Acaba virando debate. E não é isso, não é um ciclo de debates. Aliás, se fosse para fazer um ciclo de debates, teria que ter dois convidados em pé de igualdade para eles debaterem, não o entrevistador ou mediador fazer o debate. Claro. Esclarecido isso tudo, eu primeiro pergunto para a Iarca se ela quer acrescentar alguma coisa na apresentação que eu fiz, muito rápido. Então, primeiramente, olá a todo mundo. E, basicamente, eu só quis falar que é um prazer para mim também, muito obrigada pelo convite, o Zé Lima achou, entre vários outros pesquisadores, mas provavelmente não é tão fácil achar um antropólogo como essa abordagem mais evolutiva ou evolucionária ainda. Tem bastante possibilidades. E, talvez, só para completar, a minha pesquisa é mais empírica, geralmente intercultural, sobre comportamento humano, especificamente comportamento sexual, inclusive orientação sexual, escolha de parceiros, relacionamentos de longo prazo, ciúme, infidelidade, relacionamentos não monogâmicos e várias outras coisas. Mas, basicamente, é isso. Eu estou muito animada com esse ciclo de conversas e já quero, na verdade, ouvir o nosso convidado de hoje. Estou muito feliz, realmente, em entrar exatamente nesse momento que a gente está querendo entrevistar uma pessoa tão importante na área. Então, eu acho que da minha parte é isso. E desculpem pelo meu sotaque, né? Obviamente, eu sou tcheca, mas eu vou tentar falar a língua de vocês. Ótimo, Yarka. E o teu sotaque é tão agradável que só enriquece. Bom, eu queria, rapidamente ainda, antes de chegar nos 15 minutos, dizer algumas coisas sobre como vai ser hoje o nosso diálogo, além de ter uma nova entrevistadora aqui, uma parceira, é dizer para vocês o seguinte, que, revendo o vídeo do primeiro, eu vi, a Yarka também, diversos defeitos que nós vamos tentar corrigir. Então, um deles faz com o seguinte, as perguntas que forem enviadas para o IEA Responde serão respondidas só no fim. Sim, ou na última meia hora ou no último quarto de hora. Por várias razões que eu não vou perder tempo agora para explicar. Mas, de qualquer forma, todas poderão ser respondidas depois pelo Paulo, por mim, por quem for dirigida a pergunta. Então, se forem muitas, serão selecionadas para caber nesses 15 minutos do fim ou meia hora. Aliás, a gente já recebeu até umas antes do evento. Mas, eu queria, ao contrário, deixar vocês extremamente livres para, depois do evento, usar o meu e-mail que vai aparecer aqui, se o Sérgio colocar agora. Então, por que eu estou pedindo para vocês entrarem em contato por esse e-mail? É pelo seguinte, primeiro, porque eu quero conhecer as pessoas que estão interessadas no ciclo. Ter uma ideia do perfil. Tem muitos colegas que não são de São Paulo, que eu nunca ouvi falar, com certeza. Mas, além disso, também será uma possibilidade de eu enviar. Por exemplo, vamos dizer que tem um texto importante para o terceiro encontro. De repente, eu posso mandar para vocês antes. Coisas do gênero. Então, não se acanhem, aqueles que concordarem, por favor, se apresentem por e-mail e certamente serão contemplados. Pode ser até que com livros, porque eu tenho PDFs de muitos livros raros que eu poderia eventualmente enviar. enviar. Muito bem. Já só tenho três minutos para aproveitar para apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Paulo Abrantes, que é filósofo. E que, antes de mais nada, eu vou dizer para vocês o seguinte. Ele tem uma excelente página na web, na internet, que não faz muito tempo que ele construiu, que deu muito trabalho. Então, é o seguinte, é Paulo Abrantes, filosofia, arroba, não, arroba não, ponto, porque é www, Paulo Abrantes, filosofia, com o BR. De qualquer forma, eu também pedi para que fosse exposto daqui a pouco esse endereço, se alguém, por acaso, não pegou. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês entrarem no Google e colocarem Paulo Abrantes, filósofo, já é a primeira coisa que aparece. Então, na verdade, é perda de tempo ficar dando endereço. nessa página tem um memorial bem minucioso. E é nisso que eu vou me apoiar para entrar direto. Eu vou só dizer antes que é o nosso principal filósofo que se dedicou à questão do que eu estou chamando de teoria darwiniana, principal, quase único, porque são pouquíssimos no Brasil os filósofos que se interessaram por isso. E tem uma vastíssima obra publicada desde o início, quando o interesse dele é por epistemologia evolutiva, até mais recentemente, quando ele está discutindo muito a questão do papel da cultura na evolução humana, que vai ser um pouco o nosso tema principal durante este diálogo com ele. Então, por isso, eu entro logo nessa primeira pergunta, Paulo. Eu gostaria muito que você começasse contando assim, em que momento, como foi que você tomou a decisão de investir na obra do Darwin, como pesquisador, e que foi uma decisão que depois se prendeu pela vida toda. Depois disso, toda a tua produção intelectual foi dedicada a temas relacionados à Darwin. Mesmo, por exemplo, quando você estava escrevendo só sobre filosofia da biologia ou outras expressões, sempre o Darwin está aí no centro. Mas tem alguma coisa antes? Você começou com o físico, depois você passou para a filosofia, na filosofia eu tenho interesse principalmente com a história da ciência. Então, esse momento em que você mergulhou no Darwin, eu acho que valeria a pena que você contasse. Eu aproveito para dizer o seguinte, que algumas coisas da trajetória acadêmica do Paulo aparecem num vídeo fácil de encontrar no YouTube, que foi uma entrevista que foi feita pelo professor Isaac Reutmann. que é um professor sênior da UNB, da Universidade de Brasília. E ele gravou, acho que uma meia hora com o Paulo, perguntando sobre trajetória intelectual, etc. Então, boa parte da coisa está lá e ele provavelmente não vai querer repetir agora. A palavra com o Paulo aos 16 minutos desse setembro. José Eli, muito obrigado pela apresentação e pelo convite para participar desse ciclo. E, claro, quero agradecer também à IARCA por ter aceito conversar conosco e ao Instituto de Estudos Avançados da USP por tornar possível essa conversa. entrando diretamente na sua questão, como você disse inicialmente, eu iniciei o meu percurso acadêmico trabalhando com história e com filosofia da ciência e também com teoria do conhecimento. Então, eu, num determinado momento, comecei a, talvez tenha sido o tópico que mais me interessou ao longo de todo o meu percurso, sobre as relações entre filosofia e ciência. E, especificamente, no campo da epistemologia. Então, aquilo que se chama de uma epistemologia naturalizada me interessou em um determinado momento. Esse programa de naturalização da epistemologia está normalmente associada ao Quine, mas há vários outros epistemólogos que introduziram essa temática. E, no primeiro artigo que eu escrevi sobre isso, acho que foi em 1993, se não me engano, com o título justamente Naturalizando Epistemologia, ao final, eu menciono que as epistemologias evolucionistas deveriam ser investigadas como sendo uma das abordagens de uma epistemologia naturalizada, ou podendo contribuir para uma epistemologia naturalizada. eu quero pedir desculpas ao José Eli, que eu vou usar evolucionista, não vou usar evolucionário, eu também vou falar de teoria da evolução, mas também vou mencionar o termo Darwinismo várias vezes, mas eu espero que fique claro que toda vez que eu falar de teoria da evolução, eu estou pensando na teoria de evolução por seleção natural, que é a teoria de Darwin. Então, eu, em 1998, já publiquei, quer dizer, eu comecei um projeto de pesquisa sobre epistemologias evolucionistas, e em 2004 saiu um artigo meu sobre esse tema. Mas eu já vinha estudando, dando palestras sobre esse assunto e eu gostaria de destacar algumas das dos tópicos e dos autores que tiveram um papel importante nesse período. Eu, como vinha trabalhando já com filosofia da ciência, eu, claro, me interessei por Popper e pelas analogias que ele via entre a metodologia falciacionista de conjecturas e refutações e a seleção natural. Em Objective Knowledge ele já avança muito mais e vê o próprio processo de evolução dos seres vivos como sendo um processo, na verdade, de crescimento do conhecimento. Então, a coisa deixa de ser simplesmente uma analogia, já nesse livro e em outros artigos que ele escreve nessa época. eu também comecei a trabalhar o Campbell, que, enfim, discute a metodologia do Popper, naquele famoso volume do Schilt, e propõe o que ele chama de uma visão de retenção, seleção, blind variation, variação cega, e retenção seletiva, como sendo, digamos, o núcleo da teoria da seleção natural, e introjeta esse processo de variação cega e retenção seletiva, inclusive, propõe que possa ser introjetado dentro dos próprios sujeitos cognitivos. Então, a ideia de uma mente que trabalha já segundo esse princípio de seleção natural já aparece aí. Então, eu já comecei a interessar pelo tema da evolução de mentes, na verdade. O Dennett, em vários livros, Kinds of Mind, tipos de mente, foi trazido para o português, inclusive, e a ideia perigosa de Darwin, ele fala das várias criaturas, inclusive da criatura poperiana, que introjeta justamente esse processo de variação cega e retenção seletiva. Um outro autor que me chamou muita atenção para esses aspectos, digamos, cognitivos, foi o Michael Brady, que eu tive depois a satisfação de conhecer pessoalmente, porque nós somos ambos fellows do Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Pittsburgh, e ele propõe uma distinção muito interessante entre a epistemologia evolucionista de teorias e a epistemologia evolucionista de mecanismos, no caso, mecanismos cognitivos, que também coloca essa ideia de que não somente o conhecimento ou as teorias, no caso, teoria científica, no caso, Popper, evolui, mas também os mecanismos cognitivos envolvidos na aquisição de conhecimento. eu, indo, então, nessa direção de uma evolução da mente humana, eu fiz um pós-doutorado na Austrália, trabalhei com dois filósofos da biologia muito importantes, que são o Kim Sterling e o Peter Godfrey Smith, eu conheci, antes de ir para a Austrália, inclusive, o livro do Kim Sterling, Thought in a Hostile World, Pensamento no Mundo Hostil, e também o livro do Godfrey Smith, A Complexidade e a Função da Mente na Natureza. Esses dois livros foram muito importantes, e aí, na Austrália, eu não conhecia, mas eu tomei conhecimento dos trabalhos pela primeira vez do Richardson e Boyd sobre a teoria da dupla herança. e voltando para o Brasil, eu li, isso foi em 2005, eu li o livro deles Not by Gene Zalou, não somente com base em gênesis, a gente poderia traduzir, eu acho que ele não foi traduzido para o português, e a partir daí eu realmente mergulhei nessa teoria, que é uma das teorias que abordam a evolução do comportamento humano, quer dizer, é importante, as pessoas sabem, mas há várias teorias que abordam esse tema, o Celi mencionou a psicologia evolucionista, existe a memética, a ecologia comportamental humana, e outras teorias de coevolução de agricultura, entre as quais se inclui a teoria da dupla herança. E a partir daí, realmente, eu comecei a trabalhar muito sobre esse tema do papel da cultura na evolução humana. Em 2011, eu organizei um livro de filosofia da biologia, e nesse livro, já vários capítulos são dedicados à questão da evolução de mentes, animais, há um capítulo sobre psicologia evolucionista, e um capítulo que eu escrevi junto com o Fábio sobre a teoria da dupla herança. Então, eu venho trabalhando com isso desde então. Então, eu aproveitaria, talvez, perguntar um pouquinho mais sobre isso, porque você falou que você se interessou bastante pela evolução da mente, evolução dos mecanismos cognitivos, e daí a gente já está realmente pertinho do produto, da mente humana, da cultura, e como vários autores falam, na verdade, a mente humana é também produto da própria cultura. então eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa teoria da dupla herança, como na verdade isso funciona, se você poderia explicar mais como na verdade a gente pode ter uma herança genética, mas também uma herança não genética. Sim, o próprio nome da teoria, que foi trabalhada não só por Richard Sunboy, mas pelo Henrich e vários outros, até central dessa teoria de que a partir de um certo momento a cultura tornou-se na linhagem hominínea um novo sistema de herança e esse sistema de herança começa a interagir com o sistema de herança genético. e como resultado dessa interação evoluíram vários traços não somente anatômicos, fisiológicos, mas também traços comportamentais e uma psicologia, uma psicologia social que seria então resultado dessa interação. então essa teoria aponta para o fato de que os hominíneos e várias espécies hominíneas, os hominíneos se distinguem de outras espécies animais pelo fato de que eles são capazes de, a partir de um certo momento, acumular cultura. então surge uma cultura cumulativa, quer dizer, certos produtos culturais são aperfeiçoados de geração em geração resultando em produtos cada vez mais complexos. Há toda uma polêmica em torno da possibilidade de outras espécies animais também acumularem cultura. Não está em questão, pelo menos no sentido em que Richard Spring Boyd e eu me servindo dessa visão de cultura deles, não está em questão a tese de que outros animais têm cultura. Mas se outros animais são capazes de acumular cultura de uma forma significativa, como nós humanos acumulamos. Então, isso seria um traço distintivo da linhagem hominínea. Agora, talvez seja o caso de nós, entre as dezenas de definições de cultura, talvez especificarmos, não sei se essa é a questão que a IARCA gostaria de fazer, especificarmos um pouco o que se entende por cultura. De uma maneira bem geral e abstrata, os traços culturais são os traços em cuja ontogenia a aprendizagem social está envolvida. Então, para que um traço seja cultural, um comportamento seja cultural, a aprendizagem social tem que estar envolvida. Basicamente, é essa a ideia. Se não me engano, a definição que o Richardson Boyd propõe no livro Not by James Alone é alguma coisa como ele se serve na noção de informação. A cultura é informação que é codificada em cérebros, mas também em artefatos, comportamentos, etc., e que é passada de indivíduo para indivíduo por um processo de aprendizagem social. E, como há várias modalidades de aprendizagem social, essa definição de cultura abre espaço para o fato de que outras espécies têm cultura. Isso há vários trabalhos empíricos que demonstram, por exemplo, que chimpanzés têm cultura, vários pássaros, enfim, isso não está em questão. O que está em questão é se outras espécies são capazes de acumular cultura, ou seja, se a cultura se transformou num sistema de herança. e provavelmente exerce a hipótese uma modalidade de aprendizagem social que é a imitação, e a imitação fidedigna, é que possibilitou a acumulação de cultura a partir de um certo ponto. Quando? É uma boa... Essa também é uma boa pergunta, porque nós sabemos com base no registro arqueológico, por exemplo, que as chamadas esculturas ou indústrias de Olduvai e depois a indústria aquiliana são caracterizadas por uma uma stase, quer dizer, o caso da cultura de Olduvai, a indústria de Olduvai, de produção de objetos em pedra lascada, o tipo de lascamento, se manteve praticamente inalterada durante um milhão de anos. E também é uma cultura associada normalmente ao homo habilis, embora haja muitas controvérsias sobre isso. Já o homo ergaster, que está associado à cultura aquiliana, também passou centenas de milhares de anos produzindo o mesmo tipo de instrumento, que são aqueles machados de mão, aquelas bifaces. Quer dizer, será que nós já podemos dizer que, nesse período, há acumulação cultural? O registro arqueológico, que está limitado, basicamente, a esses instrumentos de pedra, não revelam isso. Então, uma boa pergunta também é o que poderia explicar essa stase cultural e, a partir de que momento, realmente, a gente tem evidências de que há acumulação cultural? Muito bem, muito obrigado. Então, emendando um pouco, eu não disse na apresentação da IACA que ela também é do núcleo de evolução humana do IACA, do próprio IACA. Estava destacado isso na sinopse, mas eu não falei. Por que eu lembrei disso? Porque essa discussão que o Paulo acabou de introduzir é uma discussão dos paleantropólogos, muito importante, nós não vamos entrar nela aqui, porque eu acho que é uma questão mais empírica, mas é muito, muito importante, tem uma ligação muito séria com o que nós estamos falando. Em vez disso, eu prefiro colocar um problema para o Paulo que eu acho que é um dos mais complicados, já vou advertindo. Bom, primeiro que eu acho que a grande ruptura se deu quando passou a existir linguagem simbólica. A linguagem simbólica a gente não sabe quando é que ela emergiu, ocorreu, etc. primeiro, eu acho que vai ser difícil de descobrir. Mas a pergunta mais no seguinte sentido, como você disse, Paulo, que quando você usa a palavra evolução, se você está se referindo à teoria da Arminiana, se houve evolução ou se há evolução da cultura ou evolução cultural, eu poderia pressupor que ela também se dá segundo uma dinâmica semelhante àquela que todo mundo chama de seleção natural. Eu não aprecio muito essa expressão, que eu acho que é muito mais uma triagem do que uma seleção, mas isso não vem ao caso. Mas você entendeu bem a pergunta, quer dizer, a pergunta, na verdade, que estava prevista era, mas vem cá, a cultura evolui? Eu compliquei um pouco mais dizendo que você já disse que quando usa a palavra evoluir, evolução, você está pensando na teoria do Darwin. Então, qual que é o paralelo que você acabou, porque isso eu sei que é uma discussão muito grande, há muitas teses sobre isso e tal, mas eu tenho a impressão que você acabou depurando alguma convicção a respeito disso. A pergunta é essa. Bom, o último artigo que eu escrevi, que não foi publicado ainda, mas é um preprint que está disponível na internet, depois eu posso passar o link para quem se interessar, o título é justamente A Cultura Pode Evoluir, e aí eu faço uma discussão detalhada a respeito de quais são as condições para que haja evolução cultural se nós utilizarmos o termo evolução cultural de uma maneira estritamente darwiniana. Agora, é importante a gente... Há duas observações que eu gostaria de fazer. quando eu mencionei que a cultura a partir de um certo ponto da evolução da linhagem hominínea passa a se acumular, você tem cultura acumulativa, eu não estou também defendendo a tese de que a cultura começa a evoluir no sentido darwiniano do termo. são coisas diferentes. Pode ser, mas não é necessário. Também não é necessário, eu acho, para que haja interação gene-cultura, que a cultura tenha que evoluir por um mecanismo, um processo análogo ao processo de seleção natural. E aí, a palavra análogo aparece, quer dizer, já apareceu lá atrás quando eu falei do Popper, quer dizer, o que é que a gente está entendendo por analogia nesse caso? A ideia é que uma descrição bastante abstrata do processo de seleção natural poderia se aplicar a outros domínios de fenômenos que não a biologia. E é o caso justamente da cultura, e é o caso do conhecimento. Nós começamos falando de epistemologias evolucionistas na nossa conversa. Então, aí também nós já estamos trabalhando com uma concepção abstrata do processo de seleção natural. Que concepção abstrata seria essa? Uma delas, porque há várias tentativas nessa direção. Uma descrição mínima, e eu acho que é bastante abstrata e que poderia talvez se aplicar à cultura, ao conhecimento e a outros fenômenos, é de que nós temos uma população com entidades que têm propriedades em comum, mas variam. essa população interage, as entidades dessa população interagem com um meio, e com isso têm uma capacidade de reprodução, de replicação diferencial, e parte dessa capacidade é herdada. eu acho que a fórmula mais concisa e talvez a mais abstrata para apresentar esse mecanismo é a que o Lewontin escreveu, quer dizer, a variação herdável em aptidão. Agora, o que é que varia? Qual é o ambiente seletivo? O que é que seria o interagente para usar um termo? O David Howe, por exemplo, prefere usar uma formulação em termos de replicadores e interagentes. Isso está em aberto. Podem ser elementos culturais, e aí nós estamos falando da sua pergunta, o que seriam essas entidades culturais que variam? qual seria o mecanismo de replicação dessas entidades? Com o que elas interagem de forma que a sua aptidão seja diferencial? Então, o que eu faço nesse artigo é entrar numa discussão detalhada sobre o que seria variação no caso da cultura, o que seria herança no caso da cultura, o que seria aptidão no caso da cultura, de que seleção nós estamos falando, é seleção cultural, é seleção natural. Então, realmente, é uma discussão bastante complicada se nós formos estritos no uso da palavra evolução cultural. Muita gente, eu estava inclusive relendo agora há pouco o livro do Henry, um dos últimos livros dele, sobre o Weird, e ele, às vezes, usa a palavra evolução cultural num sentido muito mais frouxo, como sendo simplesmente uma dinâmica cultural cumulativa. Eu tentei ser um pouco mais preciso nesse artigo, mas eu não sei se caberia entrar mais em detalhes do que isso. como você falou sobre essa teoria de replicadores, eu estava pensando bastante sobre a memética, porque antes da teoria de coevolução entre genes e cultura e a dupla herança, foi desenvolvida a teoria de memética. eu acho que ela desenvolveu ou transformou e talvez evoluiu de alguma forma para essa outra teoria, mas ela basicamente falava que as informações ou alguns pedaços de informações agem como replicadores, como memes e basicamente a mente humana seria o veículo que recebe esses replicadores e na verdade replica até hoje em dia a gente usa essa palavra meme quase todo dia para qualquer tipo de informação, texto, imagem que a gente vê nas redes sociais e realmente fica nas nossas cabeças e a gente está repassando para as outras pessoas, então não sei se você teria como explicar se tem alguma diferença entre essa ideia da memética e da teoria da dupla herança. A teoria da dupla herança, como eu disse, é uma teoria a respeito da evolução humana, como ocorreu a evolução na linhagem hominínea. Então, não é simplesmente uma teoria da evolução cultural, é uma teoria a respeito da evolução humana e de como surgiram certas adaptações que seriam especificamente humanas, como, por exemplo, uma psicologia social que possibilitou a cooperação. Eu faria, talvez, não sei se eu respondo diretamente a sua pergunta, mas eu faria uma gradação entre a psicologia evolucionista e a memética passando pela teoria da dupla herança. Acho que, na memética, a ideia de que os próprios memes evoluem, e nós somos, para usar a expressão do Dawkins, lumbering robots, que a gente simplesmente é usado pelos memes para replicarem, é um extremo ao qual a teoria da dupla herança não chega. Quer dizer, no caso da teoria da dupla herança, a dinâmica cultural está associada também à aptidão dos portadores dessas variantes culturais. Inclusive, o Richardson Boyd evitam usar a palavra memes, eles usam a palavra variantes culturais. Porque essas variantes culturais, então, são variantes culturais de agentes. Certo? No outro extremo, eu estava dizendo de uma gradação que vai da psicologia evolucionista à memética, quer dizer, na memética, de certa forma, a cultura evolui de uma forma um pouco solta, um pouco a despeito do que acontece com os próprios portadores desses memes. Inclusive, uma coisa que, inclusive, a teoria da dupla herança também aceita, de que pode ser o fato de você ter um certo meme ou aderir a um certo meme pode tornar, pode diminuir a sua aptidão biológica. Essa ideia de que pode ser uma má para a aptidão do indivíduo certos memes. A aptidão no sentido estritamente biológico do termo, quer dizer, capacidade reprodutiva. mas voltando àquela minha gravação que eu estou propondo, no caso da psicologia evolucionista, da maneira como eu a entendo, a cultura, de certa forma, ela está fixada em módulos mentais. Ela é evocada pelo ambiente. Então, a teoria da dupla herança está a meio caminho entre essas duas posições. Uma posição que dá à cultura, digamos assim, essas populações de memes como tendo uma evolução completamente quase que independente e a psicologia evolucionista, onde a cultura não tem independência do sentido do sentido de que, por exemplo, pode haver acumulação cultural de uma forma bastante separada da evolução propriamente biológica, mas em interação com essa evolução biológica. mas há duas coisas que eu gostaria de falar, não sei se vocês acham que convém, eu disse que uma das consequências dessa interação entre dinâmica cultural e a dinâmica a evolução genética é uma psicologia social. Uma coisa que me chamou muita atenção na teoria da dupla herança é que eles propõem uma explicação a meu ver bastante plausível sobre como evoluiu a cooperação em grupos humanos. Isso é uma coisa que eu gostaria de desenvolver se vocês acharem que é o caso. Nós deixaríamos de lado por enquanto a ideia de evolução cultural e voltaríamos para a evolução humana, que é um processo biológico em que a cultura tem um papel fundamental segundo essa teoria. Com certeza, não é? Eu acho que sim, mas antes, porque nós não estamos com tanta pressa, não nem completamos uma hora ainda do nosso programação, ainda tem mais de uma hora pela frente, então, acho que você vai poder fazer essa passagem para a questão da cooperação, que merece o máximo de atenção e tal, mas antes disso, eu queria esclarecer uma dúvida com você, porque eu também há muito tempo é que li o Richard Boyd, o Doble Rance, etc., mas mais ou menos na mesma época eu li um livro que para mim foi muito mais esclarecedor e coloca a questão de outra forma. Você, eu vi em vários dos seus trabalhos, você cita, portanto, não vou estar lançando nenhuma novidade aqui, você conhece muito bem, que é A Jablonca e Lendo. que é a ideia de evolução em quatro dimensões, ela chama, as apelidas de dimensões. Então, quais são essas dimensões? A genética, a epigenética, que nunca estava levando, no tempo da síntese moderna, nem existia, conhecimento sobre a epigenética, a comportamental, que aí junta milhões de coisas, que pode dizer que quase toda a nossa discussão sobre cultura entraria na comportamental e nos exemplos que elas dão de evolução comportamental. E a última que foi a que menos me convenceu, a simbólica. E a simbólica é meio parecida com a memética. Então, foi uma coisa que nunca me convenceu. No entanto, o livro no seu conjunto e depois outras coisas que elas escreveram posteriormente, o Só a Jablonca, foram muito esclarecedores. Então, eu queria ver a sua opinião, não é bem uma opinião, mas, enfim, como é que você vê essa coisa, de um lado, a quase clássica teoria da duplerança, vamos dizer assim, e os trabalhos da Jablonca e Lambert, etc., que, vamos dizer, de certa forma, também flertam um pouco com o Lamarquise. Eu incluiria, claro, que essa noção de cultura como foi apresentada é uma noção muito ampla, muito abrangente, o que pode ser, inclusive, uma crítica que pode ser feita. Pode ser que nós tenhamos que, voltando à questão da evolução cultural, distinguir diferentes domínios da cultura, alguns domínios podem, talvez, evoluir no sentido de evolução por seleção natural e outros não evoluírem. Talvez a gente tenha que distinguir diferentes tipos de cultura. Eu acho que isso elas fazem quando elas falam de ter essa herança comportamental e da herança simbólica. Quer dizer, como eu defini cultura antes, isso inclui comportamentos, e pode incluir também linguagem, a linguagem simbólica. Então, isso estaria incluído na noção de cultura. O que não está, pelo menos, para mim, não é evidente, o que não é muito discutido por Richard Sunboyd é a questão da epigenética, que é algo que se tornou muito central depois. o papel do desenvolvimento na evolução. E toda a discussão sobre evo-devo que surgiu depois, e a Jablón, que é lá, entram muito nessa discussão. Quer dizer, nos trabalhos, digamos, clássicos do Richard Sunboyd, essa ideia de epigenética não é muito evidente. Mas eu, e isso é um tema que, talvez, a gente venha discutir, eu acho que é fundamental não só para nós entendermos a evolução biológica, esse sistema de herança, mas também para abordar a dicotomia natureza-cultura e tentar dar um passo além daquele que deram Richard Sunboyd. Quer dizer, não ver simplesmente a cultura e a herança cultural e a herança genética como interagindo, o que já é uma maneira de problematizar essa dicotomia natureza-cultura, que, na verdade, a natureza humana seria produto da cultura, mas, indo além, nós poderíamos começar a trabalhar sobre justamente a herança epigenética de modo a ver o sistema, o chamado sistema de desenvolvimento, como incluindo não só genes, o organismo e o ambiente, mas muitos outros fatores sem dar ao gene a centralidade que ele tem, por exemplo, no ponto de vista do gene. Eu acho que a Jablonka e outros autores que a gente pode discutir tentam entrar nessa discussão de uma associação mais íntima entre ontogenia e filogenia, entre desenvolvimento e evolução. em que medida a evolução pressupõe que ao longo do desenvolvimento determinados traços não só se manifestam no fenótipo, mas podem ser herdados. Não somente genes são herdados, mas também outros fatores, digamos assim, do sistema de desenvolvimento. isso é bastante interessante, porque eu vi que vários autores dão bastante enfoque nessa parte da ontogênese e desenvolvimento. a gente cresceu naquela época que a gente na verdade estava tentando dar o mesmo enfoque na análise mais proximal, fisiológica, mecânica, ontogenética, filogenética e função evolutiva, mas alguns autores realmente enfocam bastante, estressam bastante essa parte de ontogênese individual e basicamente mostram que com esse enfoque talvez a gente poderia até apagar essa dicotomia entre natureza e cultura, o que você acha seria, você já sugeriu um pouco que essas teorias na verdade em geral de dupla herança ou de evolução da cultura já estão tentando resolver esse problema que a gente já tem por décadas talvez na verdade até muito mais por séculos dessa divisão até artificial e às vezes extrema entre o que é herdado, o que é natural e o que é cultural. Paula, eu vou te pedir para você dar um minutinho antes da resposta imediata porque nós estamos mais ou menos na metade da nossa conversa e eu queria aproveitar porque em geral é nesse momento que tem um pico de acompanhamento então só queria repetir que o pessoal esteja assistindo eventualmente aqueles que estiverem assistindo o vídeo mais tarde que por favor entre em contato diretamente por e-mail comigo para se apresentar e dizer qual é o interesse que eles têm na questão porque eu quero ter uma visão geral um perfil geral das pessoas que nos acompanham mas também sobretudo poder eventualmente mandar materiais ao longo do ciclo e que serão bons para acompanhar as próximas conversas e desculpe aí se isso não ajudou eu tenho a impressão do contrário deve ter dado um tempinho para preparar a resposta porque esse tema que a IARCA acaba de levantar da chamada de cotomia entre natureza e cultura é um tema que vai provavelmente nos ocupar bastante você vai precisar de um bom tempo para falar disso e eu tinha imaginado que isso ficaria mais para o fim mas vamos lá agora tem que ser na hora que surge eu eu escrevi um um artigo exatamente com o título natureza e cultura em que eu discuto essa questão e também um outro artigo sobre as relações e aí entramos a IARCA é antropóloga entramos numa discussão muito muito sensível que são as relações entre antropologia biológica e antropologia cultural né tá eu acho que visões dicotômicas impedem que haja um diálogo entre entre essas duas essas duas áreas né é a antropologia né além de outras de implicações em outros domínios também né mas nesses nesses em dois artigos que eu escrevi a respeito dessa dessa questão eu apresento três três momentos ou três posições a respeito da dessa dessa dicotomia né uma posição que está normalmente associada ao antropólogo Kriber né de que nós teríamos evolução biológica no caso nós estamos falando do homem e a partir de um certo ponto crítico né surge uma dinâmica cultural que é completamente independente da da dinâmica biológica quer dizer não tem essa dinâmica cultural não tem nenhuma implicação biológica né chamada teoria do ponto crítico inclusive nesses artigos eu menciono que o próprio antropólogo Geertz já critica essa essa dicotomia colocada nesses termos né dizendo que certamente nós já tivemos cultura antes mesmo que a natureza do homo sapiens tivesse digamos assim se estabilizado se é que ela se estabilizou né que é uma outra que é uma outra que é uma outra discussão então uma uma segunda posição é justamente a da teoria da duplerença contrariamente ao que o o o Kerber defende é nós temos uma o surgimento de uma cultura cumulativa e ela impactou a biologia humana né em vários níveis não somente é em traços anatômicos fisiológicos mas também comportamentais o que é mais mais complicado que é justamente a discussão sobre cooperação que a gente vai fazer mais adiante nesse esquema que o José Eli está propondo né um outro momento que eu discuto nesses artigos são justamente críticas a própria dicotomia de que você tem dois sistemas de herança independentes eu penso sobretudo no antropólogo Tim Ingold né que embora conheça muito bem o Richardson Boyd e a biologia etc ele ataca esses essa visão como sendo ainda dicotômica né ele diz que ainda é uma uma fase que ele chama de interacionista na maneira de compreender as relações entre aturas e cultura e propõe uma concepção que ele chama de biossocial né em que desenvolvimento e evolução não podem ser dissociados e antes antes de eu conhecer e estudar o Tim Ingold inclusive eu tive também a satisfação de encontrá-lo e conhecê-lo pessoalmente ele veio ao UNB na Universidade de Brasília deu uma palestra depois eu estive na Inglaterra e nós conversamos passei uma semana com ele na Escócia e li muita coisa que ele escreveu né e realmente eu estou muito convencido de que essa proposta do Tim Ingold possibilitaria talvez uma aproximação entre áreas como a antropologia cultural e a antropologia biológica né e independentemente desse contato com o Tim Ingold quando eu trabalhava e ainda trabalho com filosofia da biologia eu me interessei muito pela pela teoria do sistema chamada teoria dos sistemas de desenvolvimento que foi proposta por por vários filósofos da biologia mas sobretudo pelo Paul Griffiths né e o que essa teoria eu já praticamente mencionei ela antes o que essa teoria dos sistemas de desenvolvimento propõe é que na verdade a unidade de evolução é o sistema de desenvolvimento como um todo e o sistema de desenvolvimento inclui genes organismo e o ambiente e quando ele está falando de ambiente isso inclui também artefatos elementos culturais etc então o que evolui é todo o sistema de desenvolvimento os genes deixam de ter privilégio causal há vários fatores do sistema de desenvolvimento que atuam sistemicamente digamos assim e a evolução é de sistema de desenvolvimento como um todo o próprio organismo deixa de ter um papel fundamental por exemplo central você tem todo o sistema de desenvolvimento isso foi muito criticado por outros filósofos da biologia tem vários problemas como entender que sistemas de desenvolvimento podem ser unidades de evolução o que seria replicação reprodução de sistemas de desenvolvimento enfim tem um monte de problemas conceituais etc agora o Tim Ingold ele conhece essa teoria e menciona essa também quer dizer que foi eu acho uma das das inspirações então nós temos digamos assim essas três exposições que eu acho que permitem mostrar as possibilidades nessa 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 dicotomia ou desdicotomização que é a ideia de que a evolução cultural a dinâmica cultural é completamente independente da dinâmica biológica uma ideia interacionista que é do Richard and Boyd Heinrich e outros e uma tese como a da teoria de sistemas de desenvolvimento ou a de evolução biossocial como propõe o Ingold e outros antropólogos Obrigado Paulo primeiro não posso deixar de esquecer ele citou muito o Ingold e é importante dizer que os principais livros acho que os principais livros dele foram traduzidos não faz muito tempo pela Vozes então nem todo mundo sabe disso então é um acesso maior eu não sei agora se está na hora já de a gente entrar na questão da cooperação pergunto para a Iarca o que ela acha acho que pode ser acho que podemos sim voltar eu achei muito importante só para ter um comentário pequeno muito importante realmente essa parte claro que também é a minha favorita dessa questão de natureza e cultura então obrigada Paulo pelo descrever essas abordagens diferentes acho que existe um caminho para superar essa dicotomia mas sim eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a cooperação eu estava pensando naquele momento que o Paulo estava falando sobre a origem na verdade sobre a origem da evolução da cultura e sobre acumulação cultural sobre imitação eu estava pensando que com certeza aconteceram várias outras coisas especialmente coisas sociais nos grupos sociais dos nossos ancestrais que levaram a esse ponto de acúmulo grande cultural e cooperação talvez especialmente cooperação dentro do grupo e talvez diminuição de conflitos dentro do grupo também crescimento do grupo social provavelmente foi um desses fenômenos importantes na nossa evolução então se você quiser falar um pouquinho sobre isso acho que seria muito importante antes de você começar a responder já que é sobre a cooperação eu não acho que será possível tratar do problema da cooperação em pouco tempo e talvez a gente nem consiga fazer tudo neste evento nesta conversa mas só para fazer um comentário que de certa forma baseia essa ênfase que eu estou dando na pergunta eu queria dizer o seguinte embora existam muitos economistas que interpretem os fenômenos econômicos de uma forma darwiniana isso principalmente entre os institucionalistas e nesse caso as principais questões que apareceram como foco dessa visão é o pessoal que o primeiro pessoal que observou as rotinas das empresas mas também hábitos costumes normas nós chamamos tudo isso de instituições essa evolução institucional eu estou mais do que convencido de que ela segue a mesma dinâmica eu detesto a palavra mecanismo a mesma dinâmica que que foi a que está presente na conjectura do Darwin mas isso para dizer o seguinte que embora existam economistas o que prevalece e é impressionante é a ideia de que Darwin é sinônimo de competição ainda hoje é incrível porque assim ele escreveu um segundo livro sobre a evolução da nossa espécie que praticamente não aparece na origem das espécies a espécie humana não está lá mas depois de 12 anos ele publicou um livro só sobre isso e que não deixa a margem para sair desde aquela época até 1871 já não podia se dizer que o darwinismo é tudo competição e tal como até hoje é muito interpretado assim tem um economista muito importante muito lido no Brasil inclusive que chama Robert Frank tem um olhar no meio que ele escreveu diversos manuais de microeconomia etc que são muito usados nos cursos então ele é muito conhecido ele publicou um livro que não foi traduzido em português que é Economia Darwiniana e aí é muito chocante porque Economia Darwiniana para ele ele inclusive contrapõe ele diz que o pai da economia não é o Adam Smith que falou do tal da regulação do mercado pela por uma está até me escapando a expressão mão invisível pela mão invisível mas sim o que o centro é a competição e por isso Darwin é o pai da economia uma coisa assim é um chega a ser chocante mas essa é uma expressão e tudo que eu vi foi que por parte daqueles que não tinham preconceito contra a teoria Darwiniana seja na antropologia na biologia na psicologia bom, biologia nesse fórum mas tudo isso confluiu por uma ideia bem diferente que foi uma interpretação da obra do Darwin que foi dada pelo Kropotkin o Kropotkin leu o Darwin e chegou à conclusão que era mais uma teoria sobre a cooperação do que uma teoria sobre a competição a ideia que ele ele era criador de abelhas uma coisa assim então ele faz independentemente de saber se o Kropotkin estava ou não certo contra os caras que interpretaram da forma inversa na época o fato é que tudo conflui para uma espécie de descoberta recente pelas várias ciências humanas de que nós somos muito mais cooperadores do que se imagina e é impossível pensar nisso sem que que a gente liga com as questões que a gente estava tratando antes então desculpe a longa introdução a pergunta mas a pergunta é aquela que que você mesmo já estava colocando o papel a importância da cooperação aí no caso você insistiu na evolução humana na evolução cultural na verdade nós temos várias várias questões aí que a gente precisa precisa distinguir né é a IARCA uma das questões que a IARCA levantou é a respeito de como que é a cultura pode se acumular né quer dizer quais são as pré-condições para que haja acumulação cultural essa é uma questão a outra questão e o José Eli eu sei que isso é uma preocupação central dele é a questão de como que a teoria de Darwin ou um esquema de uma maneira muito abstrata de formular a teoria pode ser usada para explicar outros tipos de fenômenos falou da economia a gente já falou da epistemologia evolucionista há muitos outros processos funcionamento do sistema imunológico crescimento do cérebro algoritmos genéticos tem um pouco de tudo você falou até de uma coisa que eu não conheço absolutamente nada né de mecânica quântica enfim essa é uma outra é uma outra discussão tá e a questão da cooperação nós temos três coisas aí se vocês me permitirem eu vou primeiro falar sobre a questão da IARCA do que é que possibilitou que a partir de um certo momento a cultura na linhagem hominínea pudesse se acumular eu disse lá atrás que a aprendizagem social por imitação uma imitação fidedigma seria essa pré-condição quer dizer há também várias vários experimentos que mostram que talvez a coisa que mais caracterize o ser humano é que nós somos imitadores natos crianças por exemplo são super imitadores experimentos por exemplo com chimpanzés e crianças que mostram que a criança repete aquilo que o demonstrador faz por exemplo para pegar uma banana ou qualquer coisa mesmo quando o que o imitador faz não é eficiente o chimpanzé não faz isso ele ignora aquilo que não é eficiente ou ótimo para poder atingir o objetivo quer dizer nós somos super imitadores e isso que nesse contexto pode ser visto como sendo uma deficiência nesse caso particular na verdade eu acho que foi absolutamente fundamental para que a cultura pudesse passar a se acumular quer dizer é importante que nós sejamos capazes de imitar de forma uma fidedigna um comportamento a maneira de lapidar um pedaço de pedra né e sem uma imitação fidedigna nós não vamos ter justamente uma das pré-condições para que você tenha acumulação você vai ter na verdade a predominância digamos assim da aprendizagem individual em detrimento da aprendizagem social tá uma 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 hipótese que não apareceu aqui ainda é isso está ligado a questão da IARCA sobre a questão da complexidade do do meio social né a importância do meio social na evolução humana não é é o fato de que nós somos capazes de imputar estados mentais a outros agentes para explicar o comportamento desses outros agentes né em inglês essa capacidade às vezes é descrita como mind reading os primatólogos usam a expressão theory of mind teoria da mente o que eu acho uma expressão ruim porque equívoca não é às vezes se fala de intencionalidade segunda ordem etc bom essa teoria da mente ela foi é isso é uma conjectura fundamental quando os grupos sociais começaram a demograficamente ter muitos indivíduos e a a capacidade de prever o que o outro vai fazer se tornou fundamental e adaptativo nesses ambientes complexos cada vez mais complexos e a complexidade nesse caso está correlacionada com o tamanho do grupo social inclusive há um trabalho famoso do Dumba do Robin Dumba mostrando como está correlacionado o tamanho do neocórtex em primatas e o tamanho do grupo social né quer dizer o aumento da complexidade social se tornou uma pressão seletiva para que a mente desses indivíduos no grupo social né evoluísse capacidades né ou a população evoluísse capacidades para melhor prever o comportamento do outro e aparentemente não tem nada a ver mas eu vejo uma ligação entre essa função da teoria da mente e a imitação porque na verdade você não pode imitar fidedignamente o que o outro está fazendo se você não souber por exemplo qual é a intenção do outro quer dizer você tem que imputar estados mentais ao outro para você poder imitar aquilo que ele está fazendo por que ele está fazendo dessa maneira e não de outra maneira onde que ele quer chegar qual é o objetivo dele etc então eu acho que a evolução dessa teoria da mente ou da capacidade de leitura de mente mind reading eu acho que foi um episódio fundamental nessa evolução na linhagem hominínea e provavelmente desencadeou eu acho um dos elementos que desencadeou essa acumulação cultural ou seja não somente a complexidade do ambiente físico as instabilidades climáticas por exemplo do Pleistoceno mas sobretudo o aumento de complexidade do ambiente social eu acho que foi fundamental para que esse novo sistema de herança pudesse se estabelecer na linhagem hominínea bom agora a questão da cooperação não sei se vocês querem fazer algum comentário ou eu posso diretamente tentar expor em linhas gerais como que a teoria da duperança aborda a questão da cooperação fica à vontade mas se você preferir como você está falando há quase com certeza mais de uma hora porque nós já estamos em uma hora e dezoito se você quiser eventualmente por exemplo fazer um pequeno intervalo nós não queremos também que você fique cansado com essa com essa exposição se você quiser já eu posso talvez pegar um copo d'água só um minutinho com licença talvez a gente pode aproveitar e falar para o público que está assistindo ao vivo que podem fazer as perguntas se alguém tiver a pergunta pode mandar para o IEA para o IEA isso e a gente pode aqui transmitir moderar essas perguntas então se tiverem alguma pergunta já agora para o Paulo vocês podem com certeza fazer essa pergunta só para não esquecer mas eu também aproveito então esse minutinho de intervalo para insistir que me mandem depois do evento amanhã e-mails com apresentação e explicando o interesse que tem nós somos acompanhados por algumas dezenas mas a experiência anterior eu vou contar para vocês no caso do primeiro encontro nós tivemos acho que um pico de 60 pessoas assistindo simultaneamente mas logo depois em pouco tempo em duas semanas eu acho no YouTube já tinha acrescentou a isso 142 visualizações que a gente não sabe muito bem o que isso significa porque pode ser uma pessoa que entrou um minuto e saiu mas enfim isso tudo faz com que eu tenha muito interesse em saber por exemplo quem são esses mais ou menos 30 se me engano um pouco mais que estão nos acompanhando nesse momento Paulo a gente aproveitou o minutinho e fez alguns avisos meio burocráticos obrigado você agora pode encarar aí a questão do jeito que você quiser obrigado talvez um bom ponto de partida seja dizer que a questão do altruísmo e da cooperação interessou muito preocupou muito Darwin já desde a origem das espécies ele se preocupou com comportamentos que por exemplo nos insetos eussociais como explicar que há castas que não se reproduzem como que a seleção natural não eliminou indivíduos que têm aptidão praticamente nula não é e ele já na na origem das espécies ele sugere que os comportamentos desses insetos favorece o formigueiro a colmeia quer dizer o grupo como um todo e não o indivíduo então ele ele sugere sem mencionar o termo que talvez uma seleção no nível do grupo possa ter tido um papel para explicar a evolução desses comportamentos como o José ele disse no livro The Descent of Man ele ataca diretamente essa questão e aí a questão da seleção no nível de grupo se torna bastante claro eu não tenho a passagem aqui mas é uma passagem muito conhecida grupos que tem certos valores que cooperam etc etc no conflito com outros grupos tem vantagens aumentam etc a questão da seleção de grupo está colocada já então a seleção natural atuaria não só no nível do indivíduo mas também no nível do grupo agora tem um problema essa 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 solução que é a questão da migração quer dizer se alguém que não o indivíduo que não colabora invade um grupo de colaboradores ele vai proliferar ele vai ter uma aptidão muito maior do que o colaborador e a longo prazo esse grupo vai se transformar num grupo de egoístas de indivíduos que não 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 colaboram por causa desse 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 problema a seleção de grupo caiu digamos em descrédito durante muito tempo na 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 biologia eu acho que de certa forma até hoje há muita resistência pelo fato de biólogos e aceitar que a seleção no nível de grupo possa ter tido qualquer impacto na evolução de seres vivos inclusive no caso humano quer dizer é uma questão é uma questão controversa e justamente as críticas que foram feitas à seleção de grupo foram de certa forma chegaram a um clímax com o trabalho do Williams e teve e teve uma resposta que foi satisfatória realmente foi uma grande uma grande proposta do Hamilton de trabalhar com a ideia de aptidão inclusiva quer dizer indivíduos colaboram com outros indivíduos que compartilham um percentual dos seus genes quanto maior esse percentual mais ele tem tendência a colaborar com esse com esse outro indivíduo essa ideia e a ideia do Trivance de que as pessoas reciprocam quer dizer eu eu colaboro na expectativa de que o outro colabore comigo num segundo momento toda a teoria de jogos trabalha com essa questão isso parecia resolver o impasse em que a seleção de grupo havia colocado essa discussão essa discussão então de certa forma o ponto de vista o chamado ponto de vista do gene prevalece em um determinado momento então a seleção natural na verdade está atuando no nível do gene o problema o problema é que essa 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 explicação não funciona quando você tem grupos grandes grupos de indivíduos que não são geneticamente relacionados ou indivíduos que colaboram mesmo se a possibilidade de que ele volte a encontrar aquele indivíduo a quem ele prestou serviço digamos assim seja mínima porque o grupo é tão grande que ele provavelmente não vai voltar a encontrar essa pessoa então como explicar e o José Eli já falou disso como explicar essa predisposição e há vários experimentos que mostram que há uma predisposição em humanos a colaborarem a chamada reciprocidade forte a solução e agora vamos a teoria da doutrina a solução que a teoria da doutrina dá para o problema é justamente a evolução cultural ou a acumulação cultural grupos com culturas distintas se demarcam e aquilo que ele chama de marcadores simbólicos entre outros mecanismos que a gente vai falar daqui a pouco resolvem o problema da migração quer dizer um grupo de que tem um certo marcador simbólico perceberá que um indivíduo de um outro grupo digamos um grupo que é rival tenta invadir aquele grupo a cultura permite de certa forma distinguir os grupos isolar os grupos de forma que a seleção natural possa passar a atuar no nível do grupo eu falei dos marcadores simbólicos mas eles falam de vários instintos não só os instintos sociais mas os instintos tribais que também são importantes nessa demarcação dos grupos culturais vieses por exemplo na transmissão de cultura como o viés conformista que também há vários experimentos que mostram que nós temos uma tendência a copiar aquela variante cultural que é mais frequente no grupo e outros viés de conteúdo etc tendências a punir aqueles que não seguem ou cumprem as normas emoções como culpa vergonha sensibilidade a marcadores simbólicos que eu já falei esse conjunto forma parte daquilo que Richardson e Boat chamam de uma psicologia social que teria evoluído na linhagem hominínea tornando a seleção no nível do grupo suficientemente forte para explicar a evolução da cooperação em larga escala então não se trata mais da cooperação com familiares ou com pessoas que você tem contato frequente mas estamos falando de cooperação em grandes grupos e a gente sabe que eu acho que é plausível acreditar que já já na linhagem perfeito já estou terminando já no 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 talvez 100 mil anos atrás 200 mil anos atrás nós já temos grupos suficientemente grandes em que os mecanismos de seleção de parentesco e de altruísmo recíproco não são suficientes para explicar a cooperação nesses grupos desculpe se eu me alonguei eu não pedi tempo por causa de você ter se alongado não porque estava extraordinário estava ótimo mas é mais porque eu quero introduzir uma questão que não apareceu que eu esperava que aparecesse que justamente tem mostra o quanto os biólogos ainda estão ligados à seleção de parentesco e como eles recusam a seleção de grupo que foi essa famosa polêmica que são umas páginas da Nature em que o principal núcleo que estuda a cooperação até onde eu pude ver que é em Harvard e que juntou um austríaco chamado Martin Nowak com aquela tarnita que tem uma origem também no leste europeu que eu já acho que é rumena e o Wilson o falecido Eduardo Wilson eles publicaram um artigo explicando a cooperação ligando com a seleção de grupo e isso gerou o manifesto que tem mais assinaturas que nunca foi visto na Nature de repúdio por parte desses biólogos que continuam trabalhando na perspectiva da seleção de parentesco então eu tenho a impressão que o ápice da teoria da cooperação está sendo desenvolvido principalmente pelo Martin Nowak que pratica uma biologia matemática e que bom tem um livro muito bom dele fácil de entender porque quando você fala biologia matemática já tem um monte de gente que pensa não vou ler mas tem um livro que ele fez que teve um jornalista científico que ajudou ele a escrever e que chama justamente eu estou traduzindo os super cooperadores eu recomendo demais e acho um absurdo que esse livro não tenha sido traduzido no Brasil era mais porque eu estava pensando nessas coisas que eu não me incomodei muito que você eventualmente dividisse completasse em seguida o teu raciocínio porque no fundo eu te interrompi eu na verdade terminei o meu raciocínio quer dizer mas eu acho que eu falei de tanta coisa que talvez eu possa esclarecer algum ponto eu estou ciente que é extremamente controvertido essa discussão até hoje eu fui professor aliás eu esqueci de dizer lá no início eu fui professor no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília eu tive a partir de 2004 eu tive uma dupla lotação eu dava aula na filosofia e na biologia tá então eu conheço muito bem a resistência dos biólogos a ideia de seleção de grupo né conheço também essa coisa ficou muito emblemática que é a mudança na posição do Wilson né que ele antes era contrário à seleção de grupo e a partir de um certo momento começou a defender a seleção de grupo e claro não podemos esquecer nos últimos livros se defendeu com muita ênfase exatamente exatamente e não podemos esquecer e distinguir do D.S. Wilson que foi eu acho um dos o Sloan é um dos mais do Sloan um dos mais importantes filósofos que deu uma das mais importantes contribuições para compreender a seleção no nível do grupo ele e o Soba tem um livro muito importante chamado que trata trata dessa questão quer dizer realmente nós estamos em um terreno extremamente controvertido né talvez não tão não tão controvertido quanto a teoria biossocial do Tim Ingold e essa teoria de sistemas de desenvolvimento que aí realmente são são extremamente especulativos né mas não há realmente um consenso em torno disso e eu queria só fazer uma menção desculpe Elis já que você fez menção histórica ao Kropotkin eu escrevi um artigo com a com uma bióloga colombiana Catherine Bernal em que a gente fala justamente do Kropotkin e o do Huxley é uma polêmica que não existiu né Kropotkin reagindo a um a um artigo do Huxley e e nós mostramos como que essa ideia de struggle for existence né como sendo um elemento central que não pode ser eliminado da teoria de Darwin como que isso foi polêmico no final do século XIX início do século XX entre biólogos naturalistas russos etc etc tá então nós temos esse pequeno trabalho histórico que pode interessar interessar alguns de vocês né certamente deixa eu deixa eu te fazer uma consulta agora em função aqui do tempo tem um tópico que fez parte das nossas conversas preliminares a gente veio conversando bastante aí nos últimos tempos pra se conhecer melhor e etc enfim e você chamou numa das suas últimas sugestões você chamou algo assim como a coisa do núcleo duro você usou essa expressão da teoria dardiniana né usando acho que lacatos né essa esse tópico provavelmente ocuparia uns 10 15 minutos agora se ele fosse abordado e ao mesmo tempo a Iarca tá lá com algumas perguntas uma que foi enviada antes até do nosso evento chegou pelo menos mais uma eu acho então eu não sei agora se você quer falar 10 15 minutos sobre essa questão do núcleo duro que outros chamaram de outros termos mas enfim a gente tá se entendendo ou se nós já passamos para perguntar para a Iarca o que que ela selecionou em termos de perguntas que vieram por sugestões eu só queria antes de qualquer coisa avisar todos vocês de um evento excepcional vamos dizer assim que vai ocorrer no dia 20 no Iarca que é um evento muito parecido mas não faz parte do ciclo que é por causa do lançamento de um livro mas tem tem muito a ver mas não caberia eu acho que eu eu não achei correto incluir na programação do ciclo que é um livro que tá pra sair do Fernando Haddad que a maior parte das pessoas conhece como um político mas que na verdade é um filósofo doutor em filosofia né depois de ter feito direito e economia mestrado em economia e tal e professor do departamento de ciência política da USP e ele aprovou acho que aproveitou o tempo aí da pandemia deu uma rachada impressionante e tá soltando um livro aí que vai realmente o subtítulo do livro que é o mais significativo diz assim contribuição a uma antropologia dialética então eu combinei com ele de ele dar uma espécie de entrevista de pré-lançamento no dia 20 vai ser de manhã já tá na programação do IAR então tenho certeza que interessará particularmente o pessoal de ciências humanas não são antropólogos assistir esse o título do livro é o terceiro excluído eu não vou entrar em explicações porque isso nos tomaria um tempo que é muito precioso aqui porque que o título é isso mas o subtítulo é contribuição a uma antropologia dialética então todos convocados pro dia 20 pela manhã do dia 20 e avisem os outros avisem os seus colegas vamos lá então Paulo ou IAR José eu preferiria falar um pouco mais sobre essa questão que você colocou e enfatizar um ponto que eu acho que não ficou muito claro no que eu expus antes fique à vontade a gente passaria as questões não sei o que vocês acham tá ótimo a primeira coisa que eu diria é a seguinte eu acho que eu deixei de de explicitar isso que nessa teoria da cooperação que eu apresentei a cooperação e o conflito convivem na verdade tá quer dizer não se elimina a struggle for existence só que ela se dá no nível do grupo tá então você tem uma seleção interna aos grupos digamos assim que favorece a cooperação tá uma seleção então que atua no nível do agente ou do membro do grupo e uma outra seleção que atua no nível do grupo tá então a seleção natural tá atuando em múltiplos níveis e a gente pode considerar que ela pode continuar atuando também no nível do gene quer dizer não há não há seleção natural atuando no único no único nível né a teoria da seleção em múltiplos níveis tá eu escrevi inclusive um artigo que tem por título justamente nessa nesse número especial sobre evolução humana que eu organizei né que saiu na revista ciência e ambiente eu escrevi também um artigo com o título conflito e cooperação na evolução humana tá agora a questão da da extrapolação ou da ampliação do escopo explicativo da da teoria e se essa teoria darwinista ou teoria da evolução teria um núcleo certamente se você quer extrapolar a teoria da evolução para explicar outros tipos de fenômenos você tem que partir para um esquema conceitual mais abstrato né e basicamente foi o que Darwin propôs porque o Darwin não conhecia os mecanismos responsáveis pelo surgimento da variação ele tampouco tinha uma teoria da herança satisfatória etc então a maneira como ele apresentou a teoria já é uma maneira muito abstrata tá o que você tem é variação herança e aptidão diferencial que é exatamente a descrição mínima que que o 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 chama de a a mecânica básica ou a ou satura básica da teoria da evolução bare bone mechanics é o termo que ele que ele utiliza né tá e acima disso ele ele acrescenta outros outros princípios mas então o que nós precisamos é de um esquema suficientemente abstrato que permita explicar outros tipos outros tipos de fenômenos e que cada em cada domínio provavelmente você vai implementar através de modelos que são adequados àquele domínio de fenômenos esse esquema abstrato tá então entre esse núcleo esse esquema abstrato e os fenômenos a ser explicados sejam ele em economia seja em biologia seja para explicar fenômenos fisiológicos funcionamentos imunológicos etc você tem modelos que vão implementar esse esquema abstrato naquele fenômeno particular mas basicamente a ideia é essa nós temos esse esquema abstrato e se mostrou fértil para explicar diversos tipos de fenômenos essa fertilidade tem que ser avaliada caso a caso há inclusive quem defenda eu não chego a esse extremo mas por exemplo um autor que escreveu o Mesude que escreveu um livro sobre evolução cultural ele considera que a teoria da evolução abstratamente a teoria da evolução cultural abstratamente formulada poderia unificar inclusive as ciências sociais a gente chega ao ponto de defender uma tese uma tese desse tipo muito obrigado Paulo por mais esse tópico eu agora passo a palavra à Iarca ela deve ter organizado um pouco as questões que nos vieram basicamente a gente recebeu uma pergunta que eu vou reproduzir aqui talvez só reagiria rapidinho que vocês falaram sobre várias teorias que vocês até chamaram como controversas mas eu acho que é isso para isso a gente está aqui para não agradar exatamente todo mundo mas para provocar o pensamento crítico então eu acho que isso é muito importante e eu então aproveitaria nesse momento e eu vou ler uma pergunta que vem agora do nosso público que está assistindo agora a nossa conversa não é melhor colocar antes a do Nélio Biso pode ser se você preferir eu acho que sim ele tem prioridade tem prioridade ou lê as duas e ele responde o que puder então vou ver direitinho para para ler essa faz parte é informal por causa disso se fosse tudo no roteiro como no cinema isso não aconteceria então estou aqui com uma com uma pergunta ela é bem longa então eu vou tentar reproduzir você pode ler só o trecho só o trecho que é pergunta mesmo a pergunta é então do entrevistado na verdade do ciclo passado do professor Nélio Biso e ele está perguntando sobre sobre uma parte bem específica da teoria da evolução e teoria darwiniana e ele está se referindo ao texto que o Paulo escreveu em 2009 um artigo discutindo em que medida se poderia tomar a obra de Darwin como baseada em causas puramente materiais sua conclusão era de que a obra não excluía totalmente causas sobrenaturais daí ser equivocado apontá-lo como exemplo de materialismo e na era soviética o Darwin foi visto como exemplo da aplicação do materialismo dialético mesmo se isso não concordava com o que dizia Engels no dialético da natureza e nem mesmo nas cartas entre ele e o Marx quando falavam de Darwin no entanto os museus da era soviética por exemplo veneravam Darwin com exposições falando de aplicação das leis do materialismo dialético do princípio de que todas as formas as divisas se relacionam de que o mundo vivo é dinâmico em constante transformação do aumento populacional transformando quantidade em qualidade e de interpenetração dos contrários a origem das espécies está ligada Darwin ressalta isso à extinção você acha que Darwin no fundo defendia o materialismo envergonhado fazendo concessões a alta hierarquia anglicana em seu texto soprando vida em poças d'água e fazendo alusões ao criador ou ele não era nada além de um anglicano rebelde próximo de Charles Kingsley ao que ele se refere é que poderia ser resumida a pergunta assim você acha que o Darwin era mesmo um materialista foi mesmo um materialista basicamente isso eu não sei que você prefere já responder esta ou já ouvir a seguinte eu gostaria de responder porque eu acho que a resposta vai ser rápida eu acho que a leitura desse artigo foi um artigo que eu publiquei na ciência hoje eu usei um título muito provocativo Darwin seria um materialista e na verdade há um equívoco em torno da palavra materialismo eu estou usando a palavra materialismo no sentido em que ela é usada por vários historiadores inclusive um que eu reputo que é um dos maiores historiadores de biologia que é o Peter Bauer para se referir a posições defendidas no século 18 e não no século 19 autores como sobre todos os materialistas o Bauer falou do materialismo francês Biffon e o próprio Lamarck qual é a ideia por trás desse materialismo no século 18 é que a matéria tem uma capacidade inerente a ela própria de gerar formas de vida ou estruturas cada vez mais complexas quer dizer se a gente considerar aquela cadeia dos seres a ideia de cadeia dos seres a ideia de que nessa cadeia dos seres pela própria dinâmica essa força permitindo o termo interna à própria matéria surgiriam novas formas de vida mesmo no caso de Lamarck que o ambiente tem um papel importante mas não vamos entrar nessa nessa questão mas há também em Lamarck essa ideia de que a matéria é capaz de produzir seres vivos com complexidade e fazer com que novas formas mais complexas surjam certamente Darwin não aceitou essa posição ele rejeitou completamente inclusive a ideia de geração espontânea a questão da origem da vida não interessava ao Darwin então é nesse sentido que eu quis dizer que Darwin não era materialista em nenhum momento eu digo nem nesse texto e nem no livro no capítulo sobre Darwin no meu livro Imagem de Natureza Imagem de Ciência eu digo que Darwin era um anglicano envergonhado e que tentou introduzir a mão do criador a despeito de algumas passagens na origem da espécie no final ele fala de um hálito algumas pessoas interpretam como sendo uma concessão mas eu acho que e é o que eu defendo Darwin na verdade eu sei que o Jair não gosta do termo eu acho que Darwin estendeu o mecanicismo do século XVII para incluir também o domínio da vida então eu considero que essas imagens no meu livro a imagem de natureza materialista e a imagem de natureza mecanicista se opõem enfim de qualquer forma o que interessava mais eu acho é saber se o Darwin o quanto o Darwin foi materialista nos sentidos do materialismo do jeito que a gente entende ele hoje não é um entendimento mas não é do século XVIII mas enfim eu acho que agora a gente tem que passar para a última pergunta porque não é mais tempo senão você não vai ter tempo de responder a pergunta né Yara sim exatamente última pergunta então que a gente recebeu do público feito pela professora Lia Queiros do Amaral do Instituto de Física da USP eu conheço a Lia então fico feliz que ela está aqui conosco hoje e ela está perguntando eu acho que essa pergunta foi feita em respeito a quando o Paulo estava se referindo a sociedade a socialidade na verdade a evolução da vida social dos humanos e dos grupos sociais né a cooperação dentro dos grupos e tal e a pergunta é assim os grupos humanos são feitos de homens e mulheres inclusive com divisão de trabalho e papel social e cultural diferentes como esse fato é levado em conta nessas teorias muito bom muito obrigado pela pela questão bom um elemento que faltou aqui talvez nessa nessa discussão enfim a evolução humana de uma complexidade tão grande que a gente não pode tratar de todos os assuntos mas um elemento que eu acho que é fundamental e tem a ver também com a evolução da linguagem que apareceu em algum momento na fala do José Eli né é a chamada autricialidade o fato de que hominíneos começaram a nascer prematuros com relação a outros animais isso tem a ver com o crescimento do cérebro com dificuldade então das mulheres de terem o parto né com esse cérebro que houve um crescimento impressionante por exemplo há 500 mil anos né do cérebro mas por que que eu toco o que que isso tem a ver com a questão e ao que eu poderia talvez acrescentar esse desenvolvimento da criança tá após o nascimento em que ela nasce então prematura e dependente tá diretamente relacionado com a questão da cultura tá eu acho que aí o papel das mulheres é e não só das mulheres mas também das das da família estendida das avós e evidentemente também os homens participam mas sobretudo das mulheres de cuidar desta desta criança tá e transmitir pra essa criança os elementos culturais que são fundamentais pra vida no grupo então eu acho que o papel da mulher inclusive a linguagem que é uma discussão complicadíssima o papel da mulher é fundamental nesse processo de desenvolvimento nesse contexto do crescimento do cérebro da acumulação cultural e da autricialidade né inclusive tem um livro muito interessante da da Hardy Mother Nature que trata que trata dessas questões é uma psicóloga evolucionista né e com relação a divisão de trabalhos bom isso é muito isso é muito controverso quer dizer em que medida as mulheres participavam também por exemplo de caça e não somente de coleta de raízes de alimentos etc isso é muito discutível há várias evidências de que na verdade havia muito menos divisão de trabalho do que se pensou em um determinado momento quer dizer as mulheres participavam de muito mais atividades do que se pensava inicialmente quer dizer e claro que as as visões de gênero os preconceitos se imiscuem nessas reconstruções da evolução humana então tem que tomar muito cuidado com essas coisas mas eu eu enfatizaria sobretudo porque isso dá tanto contexto da evolução cultural o papel das mulheres e das avós quer dizer da família estendida no cuidado das crianças e na transmissão de cultura que se tornou cada vez mais fundamental à medida que a cultura foi se acumulando e claro que formas rudimentares de uma protolinguagem foram transmitidas às crianças nesse contato íntimo da mãe e das avós com essas crianças então certamente a mulher teve um papel fundamental na evolução cultural na evolução da linguagem enfim isso que eu teria a dizer muito bem muito obrigado eu acho que por enquanto pode ser com certeza essa questão levantada de que se refere muito à evolução humana nem sempre tem a presença suficiente a questão da seleção sexual dentro dessas teorias eu acho que a curiosidade era as tantas teorias que foram citadas durante essas duas horas como é que elas viam mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a esse assunto até porque nós estamos com uma especialista participando como entrevistadora e justamente o tema um dos temas centrais de pesquisa dela tem absolutamente a ver com isso não é Iarca? Então então olha nos restam só dois minutos então eu queria usar para antes de mais nada um imenso agradecimento ao Paulo que já estava meio assim com essas coisas de ficar dando palestra e tal e não foi fácil convencê-lo a agendar com a gente essa conversa aqui eu espero que tenha sido vamos dizer positiva para ele também o balanço depois você vai fazer Paulo se foi positivo ou não você fazer esse esforço mas eu só posso agradecer você ter aberto essa exceção vamos dizer assim para participar desse evento e contribuiu certamente muito e foi muito bom que ele fosse logo no início do ciclo porque essa abertura grande como filósofo você enxerga todos os aspectos que serão abordados por um economista por um antropólogo por um direito com alguém do direito constitucional tudo isso está dentro da sua abordagem mas olha e claro eu agradecer a IARCA de ter aceito fazer essa parceria mas sobretudo aqui um agradecimento que é nosso na verdade a Sandra Sedini e ao Sérgio Vilani que são as pessoas que lá no IA garantem que um evento desse possa ocorrer sem eles nós não teríamos feito nada do que foi feito hoje aqui então acho que a maior parte dos agradecimentos vai na verdade para eles dois tá IARCA você quer acrescentar alguma coisa você pode fechar porque nós temos um minuto eu só gostaria de agradecer realmente mesmo que eu conhecia na verdade essas teorias que o Paulo estava falando mas eu conhecia de um outro ângulo um pouco ele realmente abriu a minha mente um pouco mais e me deu vários pontos para pensar eu acho que não só para mim eu acho que os participantes também tem agora bastante material para ser pensado e eu quis agradecer eu acho que foi muito ótimo muito legal com muitas informações relevantes e importantes e realmente obrigada por aceitar esse convite para essa conversa eu acho que foi tranquilo e agradável para mim com certeza muito bem Paulo você quer dizer alguma coisa sim eu entendi desde o início que isso é uma conversa eu gostei da conversa essa troca de ideias quero agradecer muito a oportunidade a vocês foi uma satisfação para mim e espero que eu tenha contribuído para esse ciclo e para enfim as palestras que virão e os temas que serão discutidos e eu estou à disposição de vocês e das pessoas que participaram para continuar trocando ideias por e-mail há um endereço de e-mail meu na minha página pessoal então por favor fiquem à vontade para fazer outras questões ou críticas sugestões etc muito obrigado Zé Eli e Arca pela conversa ótimo então ficam todos convidados para o terceiro episódio desta série que vai ser com o economista Sérgio Bersaman Viana que é do Rio foi presidente de IBGE mas sobretudo como é apaixonado por essas questões ele foi foi durante muito tempo o diretor do Jardim Botânico do Rio e agora está como estrategista de uma organização não governamental ligada à questão climática ligada ao Algor mas enfim tudo isso será explicado e esse evento será no dia 4 de maio está tudo aí na agenda do IA e muito em breve surgirão os posts que serão enviados então muito obrigado a todos com isso eu encerro com dois minutos de atraso obrigado pode continuar a próxima Obrigado.